Para e pensa comigo, o Barbelli vai ter o maior trabalho para montar um time para o Vasco, porque hoje o Vasco não tem um time, hoje o Cruzeiro não tem um time, o Bahia não tem um time, o Palmeiras começa a temporada 100% dos dois dos seus principais jogadores na última temporada, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, o Flamengo começa com um treinador novo, qual vão ser as ideias, como vão ser os encaixes com os jogadores que já estão lá, sabe, Corinthians é a mesma coisa, é um grande ponto de interrogação, Fernando Lázaro, mas ele pega uma base muito sólida, mesmo o cenário ali do Paulo Turra, eu acho que existem alguns clubes do futebol brasileiro que eles estão alguns passos à frente para a temporada 2023, o que não diz muita coisa, num primeiro momento, mas pode dizer bastante ao longo da temporada. Eu boto no mesmo balaio, Atlético Paranaense, Corinthians, Fluminense Internacional, até mesmo Flamengo ali, porque tem muita qualidade técnica, mas esses quatro clubes que eu citei, porque são clubes que vão não recomeçar, e o recomeço ele é difícil, o recomeço você tende a buscar adaptação de certos jogadores, ah, você vê o Grêmio contratando o Cristaldo e o Carvalho, como vai ser a adaptação desses caras no meio campo do Grêmio? Ou como vai ser a primeira temporada do Galo com o Edenilson no meio campo, será que o Galo vai se adaptar ao modelo intenso do Kulder? Porque na teoria tudo parece muito bonito, na teoria tudo parece muito, assim, é só você contratar que as coisas acontecem, eu não acho que seja assim, velho, eu acho que contratar é difícil, contratar é difícil, contratar é complicado, é você tirar um jogador de um cenário que ele tá muito bem, trazer esse jogador pro mesmo cenário, trazer esse jogador pra outro cenário, na real, e querer que ele tenha o mesmo desempenho. Então, assim, a manutenção da base, ela faz muito sentido. Eu tenho feito vários vídeos pra destacar essa manutenção da base, porque não é um movimento comum. Primeiro, porque quando o Atlético buscava manter a base, em muitos momentos ele não conseguia, talvez o ano que ele conseguiu manter a base de maneira mais sólida foi de 18 pra 19, mas mesmo assim perde Pablo, mesmo assim perde Veiga, esse ano tá basicamente intacto. Em outros anos conseguiu manter a base porque o time era ruim, porque o time não era desejado. Hoje o Atlético, ele consegue manter a base tendo o time desejado, talvez como nunca foi na sua história. De verdade, assim, obviamente eu não lembro como foi o mercado de 2004, obviamente eu não lembro mercados ali de 2001, do começo do século, que eu era muito novo, não trabalhava com isso ainda. Mas desde que eu acompanho o futebol, eu não lembro do goleiro ao ponto esquerdo do Atlético ser sondado, ser procurado por outros clubes, ser clubes de uma relevância muito legal, sabe? Em 2013 você tinha peças pontuais ali, em 2018 e 2019 a mesma coisa. Em 2022, todo mundo, todo mundo, e o Atlético tá segurando, o Atlético tá fazendo força pra segurar. Os jogadores que não pertencem ao Atlético, o Atlético, ele tá buscando comprar. E eu sempre falo, o futebol é eterna busca pela vantagem. Pode ser uma vantagem mental, pode ser uma vantagem técnica, pode ser uma vantagem tática. O futebol é eterna busca pela vantagem. E a vantagem que o Atlético tem, e eu acho muito legal essa vantagem, é uma vantagem de manutenção de base, de do elenco se conhecer, do Turra conhecer o elenco. Os caras se olham de certa maneira, eles sabem como o companheiro gosta que o jogo aconteça, sabe? Óbvio que eu gostaria de alguns reforços. Na real, eu acho necessário, necessário um zagueiro. Eu acho que seria um encaixe mais fácil. Mas eu gosto da ideia de aprimorar algo que já foi muito bom. Eu gosto da ideia de aperfeiçoar algo que já foi muito bom. Porque eu acho que o processo ele é lento. O processo ele é lento. O processo ele é demorado, mas ele é muito prazeroso. E eu acho que, de alguma forma, o Atlético tá optando pelo processo. Muita gente tá comentando nas redes sociais, tá? Tô começando a ficar preocupado com a falta de reforços no Atlético. Eu tô começando a ficar mais confiante. Talvez o que mais me incomode é a não utilização da base. Eu acho que poderia dar um corpo muito legal a esse grupo. Mas ir pro mercado pra trazer jogadores que alguns podem ter menos potencial de teto que os jogadores que estão aqui, não acho que faça sentido. Trazer um Mendoza, sendo que o Coelho pode ser muito melhor que o Mendoza, e olha que eu fui durante muito tempo a favor da contratação do Mendoza, mas repensando e tentando entender a estratégia do Atlético, não sei se faz sentido. Eu posso me arrepender, tá? Eu vou ser sincero, eu posso me arrepender do que eu tô falando. Daqui a algum tempo eu posso olhar e falar, caralho, que grande cagada o Atlético fez, bicho. Mas que grande cagada o Atlético ele fez. Ou eu posso olhar pra esse cenário e falar, não, que bom, o Atlético ele foi certeiro ali. No futebol a gente comenta tendências, né? Eu acho que a tendência do Atlético é acertar, cara. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que a tendência do Atlético é acertar. Eu tô animado. E essa vantagem dos outros se reestruturando, dos outros se reorganizando, de alguma maneira ali, cara, é animador, sabe? Porque mesmo o Corinthians que mantém a base, mas troca o técnico, é um Corinthians que o Fernando Lázaro podia estar ali em volta e tal, mas não é a mesma relação Turro e Filipão. Eu repito, esses clubes que eu falei que são Atlético, Fluminense, Inter. Inter e Fluminense principalmente, né? Porque você tem a manutenção do grupo, você tem a manutenção do treinador e você só tem gente boa chegando nesses clubes. Acho que são clubes que possam dar um trabalho até maior. O futebol brasileiro vai ser muito equilibrado essa temporada, bicho. O futebol brasileiro vai ser muito equilibrado essa temporada. Será que o Renato Paiva, ele vai conseguir fazer esse Bahia jogar rapidamente? Eu acho que os estaduais, eles vão ter um peso muito diferente em 2023. A gente já falou como pode ser o paranaense mais relevante dos últimos anos. E eu de verdade acredito nisso. Acho que pode ser um paranaense de estruturação muito grande para o Atlético. Acho que pode ser um carioca de estruturação muito grande para um Vasco. Um gaúcho muito importante nessa estruturação para um Grêmio. Vai ser quase que uma corrida, né? Para ver quem consegue dar mais identidade ao time mais rápido possível. Quem consegue dar identidade ao time numa velocidade mais considerável, sabe? É curioso, bicho. É curioso. De verdade, é curioso. A temporada do futebol brasileiro vai ser legal. E vai ser legal ver esses times que em algum momento vão estar muito bem, mas eles vão ter momentos de oscilação também. É natural esses momentos de oscilação. Mas quando você tem um grupo ou pelo menos uma equipe recém-formada ou com mudanças pontuais ali, essas oscilações eu acho que elas tendem a acontecer de maneira mais considerável. O que eu quero dizer com isso? Pô, o Atlético perdeu o Nicão. O Atlético demorou a se adaptar ao Nicão. E até hoje, de certa forma, o Atlético sente falta do Nicão. Pô, o Flamengo perdeu o Rodinei. Pode trazer aí vários laterais bons. Mas o encaixe que existia entre Rodinei e Everton Ribeiro, bicho, é um encaixe que... Assim, o cara pode ser bom o quanto for. Mas não vai voltar tão cedo, sabe? Não é um encaixe que vai aparecer tão rápido. Eu tô de verdade animado, velho. Eu tô de verdade animado. Posso estar viajando aqui, mas eu acho que é uma animação que... que se encaixa muito e é algo que o Atlético já precisava fazer há muito tempo. E querendo ou não, é até a manutenção de uma filosofia de jogo, né? A gente fala da manutenção de um treinador. Pode não ser a manutenção da pessoa física, mas é a manutenção da filosofia, das ideias daquele treinador. Uma mudança ou outra pontual, mas... De resto... Enfim, vai ser curioso, bicho. Vai ser curioso essa temporada no futebol brasileiro. Mas eu cravo aqui. O Atlético tem uma vantagem. Outros times também tem essa vantagem? Tem. Mas o Atlético tem uma vantagem. Tchau. Tchau.